A CIDADE NO BRASIL A 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 O que? Eu sou melhor. Essesse, não quero te essa aqui. Teu esses mais. Vamos. Foi mais e mais alguma coisa nesse momento. Bem, eu falo, tu é o que vai dizer que não tem um... Ou! Não, pode estar com a água? Não. Aí, já está aqui. Agora ali, já está aqui. E aí, já está aqui. É um porquê que não está aqui. Sra. Esses que eu escondi. Esses que eu escondi. Eu acho que eu escondi. Eu vi o que? Eu não vou nem piscar. Esses que eu escondi. Esses que eu escondi. Oh, não. Não. Então, eu não tenho nada. Oh, então você está aqui. Esses que você escondi. Eu estou escondi. Eu estou escondi. Eu estou escondi. Eu não tenho nada. Para você, eu tenho muito tempo. Eu não tenho nada. Sim, eu tenho uma coisa. Eu estou escondido. Então, você relaciona? Para você? Eu estou falando todo. cos, eu estou escondido. Ok. Eu não estou escondido. Então, eu estou escondido. Rií PPis Rií PPIS Rií PPis Rií PPisini Quer dizer, eu não tinha nada É Eu não tinha gostoso Jo Viz ninguém quem me virou Não tenho nada Eu não tinha nada Eu vou falar O que é? Veera, você diz Se cara Muita Eu sou de você Co você faz? Como que você sempre Você sabe Eu não sei que você quer Não sei algo Ai, você não tem que ser Eu Você já está Eu Jou, trecoicutu Neto Jayo Trecocio Joo Trecoço Ale eu chefeu naalação Mmmm Noworro como dizemos o treco Nesse Sofr against�� Atualmente U ter E bom sentir só E Não acho que agora você estava fazendo então Otrabooks O que é? Ha! Nereçaj! Seu tato sem nem. Seu tato sem. Seu tato sem. Seu tato sem. No taaaack. Hehehehe. Malépa. Heeey. My lady. Seu tato sem. Užas. Užu. Seu tato sem. Dojzu. Teď já sem. Hmm. Tu určitě. Nesviu. Malékoček. Zva. Teď se konizuje. Ne. Teď jim se může dali po tamhle. Nemusím zkoušet. Ale to. No. No. Ej. Teď myslíš, že něco tady bude. Takhle. Všichni zostanete pozadu. Jo. Budete. A. Zatřeboj. To je moje jítiř. A. Co? Uděláme se ti mýlem. Mým. Váže. Takhle. Ha. Nigdy takhle nepochopí. Jo. Malého. Hele. Co takhle je ten konfut udělajíc zase. Myslím ti měko. Já se to dupají vkáhle. Ne. Svoje něco tady. Dát tam dupajíc zase. Můj. Teď je dostaneme. Jo. Kocí kde. Můj. 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 A. Svoje. Můj. 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 Quer dizer, você deve assentar com esse negócio? Não é isso aí? É muito bom, não é! Você vai avar? Você vai fazer essa coisa? Seu outro lado, você vai falar com esse negócio!? E o que você quer falar? Mas, eu diria, eu vejo, enfim, é um pouco de medo! Vocêigtou, tudo bem! A gente falou que estava lá e deixou zámo! Powery, socia, sempre! Vão ter tudo a tudo e ir lá com as pessoas! Sempre! Isso é brincadeira! Confiai-tei, sim, terei de mim, acho que não é o seu canal. Confiai-tei! Fala, não, não consigo mesmo. Fala-tei sem soção. Tudo é isso que tem. Fala, não consigo ouvir essa. Por que cada vez mais leste do oknão? Muita vez que você quiser. Ok, não há nada de dizer. Mas eu não tenho nada. Como que você me diz, o que você está fazendo? Você está fazendo emissão? Eu acho que você não tem tudo. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. E assim eu sei que eu sei que eu mexo com todos os temas mais. E esses vídeos miram como eu... Ah! E aí está, tu... Hum... Depende do que é, só 7 anos ou... É um... No, viu, tl... Isso, não... Tl... Não... Por que por que você não se sente? Amor! Deixa eu... ja oi kama errei jdietko eu sou de Kocola veni oi shi so p må o Eeey... Ou, eu sei que isso? Boa gente, eu sou um lá, mas... Agora eu vou te dar um boche de átma.